Oi gente, tudo bem? Tem uma coisa muito importante que você precisa entender e ela tem a ver sobre você ficar nu diante de Deus. Ficar nu diante de Deus. Uma vez eu fiz um vídeo sobre vulnerabilidade, vou colocar aqui em cima pra você passar lá e dar uma olhada. É muito importante que você tenha esses conceitos esclarecidos na sua cabeça sobre a importância da vulnerabilidade. Quando Adão e Eva estavam juntos no paraíso com Deus, eles não estavam vestidos. E quando o pecado entrou em cena, eles se esconderam. E quando eles se esconderam, eles perderam a conexão deles com Deus. Porque, enfim, você conhece toda a história. Então, quando eu entendo que quando eu me escondo, eu não me conecto de verdade com Deus, a gente tem um conceito muito importante pra gente despertar. Por exemplo, quando você tá num lugar secreto, você tá lá com Deus e tudo mais, a gente tem a mania de falar assim, Ah, tá tudo bem. Senhor, agradeço o dia de hoje. Agradeço pelas coisas que você fez. Agradeço pelas pessoas que passaram pelo meu dia. Quando, na verdade, o seu dia não foi bom. Às vezes o seu dia realmente não foi bom. Ele foi, assim, horrível. Você brigou com o seu pai, você brigou com a sua mãe. E você não fala dessas coisas pra Deus. E quando você não toca nesses assuntos, você perde uma oportunidade gigante que Deus tem de tratar essas coisas em você. A importância de você chegar diante de Deus e falar assim, Deus, eu não tô legal, eu não tô afim de conversar com você hoje, porque aconteceu tal coisa no meu dia. Mas eu gostaria de amar você. Deus conhece o desejo do seu coração. Então, você chega e fala assim, Senhor, eu quero amar você, mas eu não consigo amar você. Eu quero te encontrar, mas eu não consigo me libertar das minhas coisas e correr pro teu encontro. Eu quero ser uma pessoa paciente, mas eu não consigo ser uma pessoa paciente porque eu brigo com os meus pais, porque eu brigo com as pessoas no meu trabalho, porque eu brigo com os meus colegas na faculdade. E você não abre essas coisas pra Deus. Você esconde elas de Deus. Só que quando você abre esses aspectos que não são legais na sua vida, é claro que dói. Sabe o que dói? Porque você encontra uma parte que você não gosta. Você vê o seu homem, você vê a sua carne, você vê a sua miséria, você vê o quão falho você é. E às vezes a gente tem medo, às vezes não, quase sempre, a gente tem medo e receio de encontrar essas verdades e nos dar de conta de que a gente é horrível. Mas eu vou aqui pra te falar que sim, você é horrível. E que amém por isso, porque a graça de Deus é tão abundante que ela veio pra te restaurar e pra te colocar no lugar certo. Só que quando você não conta essas coisas, quando você se esconde, você se priva do privilégio de ser podado pelo Senhor, de ser moldado pelo Senhor. Por que que eu digo privilégio? Porque lá em João, no capítulo 15, quando o Senhor conta pros seus discípulos a parábola da videira, ele fala que aquela árvore que não dá fruto, ele corta, mas a que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Então, Deus quer tratar essas coisas em você para que você dê mais frutos, para que você tenha o caráter de Jesus. Quando você se aproxima dele, é impossível você não ser mudado. Você precisa necessariamente se despir. Cada passo que você dá na direção de Deus, você precisa se despir de algo seu. O que acontece é que muitas vezes a gente é podado e a gente reclama, ou a gente é podado e a gente coloca a culpa no diabo, ou a gente é podado e a gente fala que as coisas não dão certo, que nada dá certo pra mim. Mas você não se permite ser moldado por Deus. Eu arrisco dizer que as pessoas mais maduras são aquelas que mais se reduzem ao pó, são aquelas pessoas que aproveitam os desertos, que sabem aproveitar as dores, que pedem assim, ó, Senhor, tá tudo muito bem, tá tudo muito legal, por favor, me manda alguma coisa pra eu aprender, porque não pode ser que as coisas estejam tão bem. Às vezes as coisas estão bem demais, elas estão confortáveis demais, e aí você tá num lugar que você não sai, e você não anda, e você não cresce, porque você simplesmente diz assim, tá bom assim, não vou mudar porque tá bom assim. Quero convidar você pra que você seja esse discípulo disposto a ser moldado por Deus, a ser cuidado por Deus, a ser quebrado por Deus, e você ser quebrantado, você dizer assim, nossa, eu não tinha ideia de que essa coisa ainda tava aqui. Vou deixar um texto que uma vez eu escrevi sobre amadurecimento, aqui no link na descrição, aqui embaixo, e agradeça a Deus, porque quando Ele nos quebra, significa que a gente ainda tá conectado na videira, Ele não nos lançou fora, e se Ele tá cortando é porque Ele acredita em você, e Ele vê lá na frente, sabe, Deus vê lá no fim das coisas, e Ele fala assim, nossa, esse meu filho vai dar tantos frutos. Então, abrace a sua dor, abrace o seu deserto, aproveite esse momento, porque Deus está te amadurecendo, se você tá passando, se você já passou, se você ainda vai passar, você nunca vai ver alguém dizer que passou por um deserto e ficou pior. Você sempre vai ver as pessoas dizendo assim, nossa, eu venci isso aqui, agora eu tenho autoridade sobre isso, e eu posso ministrar a vida de outras pessoas com isso. Você pode ver um exemplo muito claro de Jesus, Jesus venceu a morte, Ele tem autoridade sobre a vida. Quando você vence um problema, e você ganha autoridade sobre esse problema, e naturalmente, pessoas que têm o mesmo problema que você teve, vão se chegar até você, para que você as instrua, para que você diga para elas que você venceu, e mostre a maneira que você fez isso, e essas coisas são os seus frutos. Não são só pessoas, são as suas atitudes, e o fruto do Espírito é o caráter de Jesus. Então, quando você vence essas coisas, você fica mais parecido com quem Ele é. Então, não se esqueça, de prestar atenção nas coisas que estão erradas, e olhe para dentro, não tenha vergonha de olhar para dentro, olhe para dentro, seja sincero com você, seja sincero com Deus, eu tenho certeza que isso, vai dar frutos gigantes para você, na sua caminhada, em intimidade com o Senhor. Amém, igreja? É isso, um beijo, e eu acho que vai ter vídeo sexta-feira, eu não tenho certeza, se vai ter vídeo sexta-feira, mas eu acho que vai ter vídeo sexta-feira, a gente se vê sexta-feira, um beijo, fui!